Oi, meu nome é Fernando Areide e vamos fazer uma reflexão em 1 Coríntios capítulo 8 a partir do versículo 8 Ora, não são os alimentos que nos fazem mais aceitáveis diante de Deus Não nos tornaremos piores se não comermos, nem melhores se comermos Contudo, tenham cuidado para que o exercício da vossa liberdade não se torne um motivo de tropeço para os mais fracos Porquanto se alguém que tenha consciência fragilizada se aproximar de ti que tens este conhecimento E o ver comendo na mesa do templo de ídolos Não será induzido a se alimentar do que foi oferecido em sacrifício a ídolos? E assim, esse teu irmão mais fraco, por quem Cristo também morreu, é destruído pelo teu conhecimento Portanto, quando pecas contra teus irmãos dessa maneira, ferindo a consciência fraca deles, pecas contra Cristo Concluindo, se o alimento que eu como induz ou leva meu irmão a pecar Nunca mais eu comerei, seja a carne, seja o que for, a fim de que não seja eu a causa do pecado dele Aqui, irmãos, estamos entendendo o comportamento cristão A minha maior preocupação é sempre comer o próximo, aquele que está próximo, aquele que está aprendendo, aquele que está andando comigo Nós aprendemos e devemos exercitar o que aprendemos Desenvolvemos certa liberdade com Cristo Jesus E não haverá problema nenhum se você comer ou não comer É um critério pessoal particular com Deus E é pela fé Sempre com o princípio da fé Mas algumas pessoas seguem outras pessoas Não entendendo que cada um de nós está num degrau ou numa altura de proximidade de Cristo E cada um de nós fez um voto a Cristo, um voto diferenciado Não somos todos idênticos na maneira de ser Assim, uma mente mais frágil Que observe eu comendo muito bolo de chocolate Ou muita carne Porém, aquilo antes era oferecido para ídolos Mas eu orei e repreendi Aquilo não tem mais utilidade nenhuma para ídolo algum Porque foi aniquilado pela fé e pela palavra viva da fé A outra pessoa que observa eu comendo Entende que pode comer diante de ídolos E entra em confusão mental Porque, afinal de contas, ele não deve comer para ídolos Mas ali ele pode porque o seu exemplo O seu irmão mais velho O está fazendo Está comendo Porém, esse irmão mais frágil não sabe Que aquele outro mais maduro Se preparou, cresceu, amadureceu E não está preso a essas coisas de ídolos Ele está fora Porém, o mais frágil Entra em confusão emocional e mental Certa feita, eu vi Aliás, eu ouvi Uma certa pessoa que Se alimentou de um frango Mas a pessoa anteriormente tinha mencionado Que aquele frango era oferecido Para um trabalho Que ele tinha feito Bom, ele fez um comentário forte Porém, esta pessoa Que se alimentou do frango Não estava presente na hora E não sabia Tanto que ela agradeceu a Deus E comeu Esta pessoa que se alimentou Não peca Porque ela nem sabia que era oferecido Para ídolo algum Para trabalho nenhum Apenas viu o frango e comeu O outro, por sua vez, sabia Mas achou melhor não falar nada a respeito Para não magoar ou atingir a consciência Do irmão que estava chegando Porque ele sabia que aquele irmão Tinha a mente mais fraca Era mais novo na fé Simplesmente deixou de lado Orou pedindo misericórdia Que o Senhor cubra Aprendi, irmãos Que tudo é o princípio da fé Nos deixamos levar Por muitas regras humanas E nos esquecemos Que para Deus Comer, não comer Não faz diferença nenhuma Se foi oferecido a ídolo Mas esta pessoa orou Ele pode comer Ele agradeceu a Deus Repreendeu toda a obra feita ali Tem fé para isso Tem maturidade para isso E comeu O outro, por sua vez Que sabia de tudo Ficou na dele Porque aquele primeiro que comeu O melhor, o segundo que comeu Não sabia de nada Mas o próprio que sabia de tudo Depois Agradeceu a Deus E se alimentou Eu fiquei me perguntando Se isso estaria certo Se estaria errado Pela minha fé Pelo meu amadurecimento espiritual Eu, particularmente Não comeria Eu não comeria Porém, não sou ninguém Para julgar o irmão Que ora Que repreende todo o mal ali E come Porque a maturidade É particular E eu, particularmente Não comeria Aquele frango Mas se outra pessoa Tiver mais maturidade E mesmo sabendo Que era ou não Uma oferta De trabalhos De macumba Qualquer coisa semelhante Mas ele orou Repreendeu aquilo E se alimentou É particular Eu não quero ser juiz Desse irmão Porque ele tinha fé Para aquilo Eu, como era mais frágil Na fé Sabendo da história Cheguei a uma conclusão pessoal Já que ele comeu Também eu posso comer Não Eu quero saber Se eu vou ficar em paz Com a minha consciência Se realmente Eu estou preparado Para isto Se não Melhor não comer Eu aprendi assim Com o pai Ser precavido Ser prudente É ganhar Não é porque Um faz O outro Sai fazendo E depois Descobre o motivo E não está preparado Para a realidade Mas fica claro Se o alimento Induz o meu irmão A pecar Eu nunca mais Vou comer Tal alimento Seja carne Seja bolo Seja o que for Afim de que Não seja eu A causa do pecado Do meu irmão Aqui a discussão Não é a comida Mas o irmão A fé do irmão Eu particularmente Tenho aprendido A ser comedido E comer E me alimentar Daquilo que me é Permitido Pela minha consciência Segundo a fé Que eu tenho Amadurecida em Cristo Muito amadurecida Pouco amadurecida Quem me julga É o Senhor Mas a decisão De comer ou não Isso é particular Que eu vou realizar Com o Senhor Porém nunca Nunca vou comer Qualquer coisa Que vai escandalizar O irmão Que está do meu lado Que se escandaliza Com aquelas atitudes Se ele não concorda Eu vou evitar Aqui nós Temos que dar Exemplo cristão E este exemplo Às vezes É se abster Certas coisas Para não escandalizar O irmão No meu particular Eu particularmente Não comeria Mas entendo Aqueles que comem E não posso ser Juiz de ninguém Porém alguns irmãos Infelizmente Julgam Criticam E são juízes Erradamente juízes Não entendendo Que a fé é pessoal Pratique a sua fé Desenvolva a sua comunhão Com o Senhor Mas sempre segundo A reta palavra A palavra do Altíssimo Nesse particular Com relação ao alimento Se alimente Daquilo que a sua fé permite E que a tua consciência Também permita Não ultrapasse O seu próprio limite Para que você depois Não fique escandalizado Ou escandalizada Consigo mesmo Não Faça conforme a sua fé E o Senhor Abençoe o nosso alimento Conforme a nossa fome Em nome de Jesus Amém